E aí galera, hoje a gente vai abrir esse brinquedo aqui novo que eu ganhei da minha mãe Que é o Blue, né, aquele Velociraptor lá do filme do Jurassic World E tá aqui, ó, Velociraptor Blue E a gente, hoje nesse vídeo a gente vai, bom Filmar, né, tirando aqui ele da caixinha, então, ó Comer Ó, como vocês podem ver, né, tá aqui, a gente vai tirar ele Vamos começar aqui, acho que aqui, né, a gente tem que tirar, né Ó, tá aqui Depois quando terminar, aí eu vou filmar pra vocês aí Nossa, temos ele aqui Meu Deus E pra quem não sabe, é uma fêmea Com vocês Não é muito de vocês que sabem, né E deixa eu filmar agora aqui pra vocês O Blue Tá aqui, ó Ele Ele mexe as pernas Ele abre a boca Mexe as mãos O rabinho, o rabão, né, deixa eu ver Acho que dá pra mexer, né Ó, calma Show Não dá Mas tá aqui, ó, como vocês podem ver Deixa eu levar lá no quarto dos brinquedos nossos aqui Ó, tá aqui o Velociraptor, Blue, né Vamos pegar o Rex, a Roberta, né Tirando o Sol do Rex, chamado Roberta Ó, vamos pegar o Blue E tirando o Sol do aqui Ó Ó, a comparação dos dois aqui Ó, vai pra cima Eu sei, eles nunca lutaram, né Mas Bom Aqui, ó Hum Nem sei o que eu tô fazendo Nem é desse jeito que eu brinco, né Tá confirmado Tua conta PIP Tá confirmado Tá A tua conta do banco Tá ligada E foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal E foi isso, galera Fui